E aí eu fiquei curioso pra saber quando ele chegou no Corinthians, né? Que foi o que eu perguntei, porque você passou pelos quatro grandes, mas só ama o Corinthians. É só o Corinthians ou o Corinthians? É, depois... é... é... Continua aí. Ah, então, a verdade... Eu não queria sair do Palmeiras quando eu fui pro Palmeiras. Porque eu tinha vinte e dois, vinte e um, pra vinte e dois anos, e aí eles me mandaram embora. Sacou? E aí eu achava que a minha carreira tinha acabado, porque eu fui comprado por, acho que, uma grana violenta. E aí, depois de sete meses, eles me trocaram pelo Ribamar. E o Ribamar era muito bom jogador, mas... Ah, só que eu dei muito... aí eu virei ídolo do Corinthians. Só que... Eles me tiraram do Palmeiras, né? Eles me trataram como um lixo mesmo, né? Eles me trataram de uma forma... Você sabe por quê? Talvez porque eu não tenha tido um mesmo... Eu sempre debati, sacou, velho? Eu sempre fui um cara que... Eu vou contar uma, só pra você ter ideia. Por exemplo, teve uma vez que eu fui mandado embora do Guarani. Quando eu tinha onze anos. Doze anos eu fui mandado embora. Eu fui no supermercado e eu roubei confete. O chocolate. Aquele chocolate que eu não tinha dinheiro, eu roubei. E aí, roubei mesmo, porque eu não furtei, eu roubei. Porque eu peguei e botei no coisa e o cara pegou, eu roubando. Meu Deus. Aí, levou até o Guarani e eu... Eu nunca contei isso pra ninguém. Aí, o Guarani me mandou embora, deu o dinheiro da passagem e eu fui embora pra sentar do Tó de Pós. Eu lembro quando fosse hoje. Meu pai tava roubando a luz de casa. Porque meu pai fez a casa, meu pai foi marceneiro, meu pai foi eletricista. Meu pai fez tudo. Meu pai construiu a casa. Cara, é do zero. Do zero. Mas, peraí, você foi mandado embora porque você foi pego... É, porque eu fui pego roubando e aí o Guarani me mandou embora. Puta, um confete. Com doze anos, é, então. Eu até entendo, vai. Aí, cara, eu cheguei em casa e meu pai tava lá em cima, eu já sabia que eu ia apanhar. E não ia apanhar pouco. E não ia apanhar pouco, meu pai batia em mim com... Com cinto. Com cinto, né? Filho de polícia roubou. Filho de polícia com cinto. Aí, cara, o que aconteceu? Na hora que ele tava lá em cima, lá de cima ele falou assim pra mim. O que que aconteceu que você tá aqui? Falei, ó, fui mandado embora do Guarani. Falei, o que que você fez? Eu roubei um confete lá no Pão de Açúcar. Falei a verdade pra ele. Tem mentira. Aí desceu, foi no quarto, pegou o coisa e... Dali. Dali. Paniei, hein? Aí minha mãe teve que passar a salmoura, né? Por causa dos vergão, né? Passou salmoura em mim, mas minha mãe nunca entrou na parada. E aí, pá, pá, pá... Aí tudo bem. Aí passou... Vinte dias. Aí os mesmos diretor Sarubi, doutor Egito, foram pra Santo Antônio de Pozzi pra eu voltar de novo. Entendeu? Porque eles fizeram, acho que me dá... Hoje eu entendi isso. Uma lição, né? Uma lição, pá. E que foi legal. Aí eu falei... Aí eles foram lá na minha casa, pá. Meu pai falou, ó... O pessoal... Falei, eu não quero mais jogar bola. Mas como assim? Falei, o senhor não vai bater em mim porque eu não quero jogar bola. O senhor pode bater em mim... Eu com 12 anos, hein? O senhor pode bater em mim porque o senhor bateu em mim porque eu fiz uma coisa errada. Agora, o senhor forçar eu jogar bola, o senhor não vai forçar. Eu nunca deixei de chamar meu pai de senhor. E não vou mesmo. Vou ficar jogando União Pocença aqui. Não vou mesmo. Mentira, né? Porque eu já sabia fazer negócio. Aí pá, pá, pá. Mas, pô, você não vai, pô. Eu falei, vou. Tá bom. Primeiro, eu não como mais de bandeja. Olha, mano. Eu não como mais de bandeja. Que tira da puta, mano. Que tira da puta, mano. Eu não como mais de bandejão porque é foda comer de bandejão. Porque você chegava 5 horas e até 7, pô, a hora que pegava o bife, o bife tava frio pra caralho. Olha as duas coisas que eu pedi. Eu não como mais de bandejão e eu não quero morar mais onde fica o 50. Eu quero morar junto com o pessoal do Júnior. Aí eu aceitei. Falei, não, não. E tem uma terceira coisa. Eu quero ganhar um salário, não meio. Porque pagava meio salário mínimo. Mano. É. E aceitaram? E aceitaram. Aí eu voltei pro Guarani, né? E essa é uma história... Por isso que eu acho que eu dei certo no Corinthians. Porque quando eu fui desprezado no Palmeiras, né? Tudo isso fica no cérebro da gente. Você chegou com sangue nos olhos no Corinthians. É, pô. Eu falei, eu não quero aumento, não quero nada. Eu gosto do seu Vicente Matheus. O senhor paga o que eu ganho no Palmeiras. Não quero nem luvas. Né? E pá, pá, pá. Falei, o senhor pode deixar. Se eu não jogar bem aqui, o senhor me manda embora no... Aí, cara. Que ano foi isso? Aí eu sou um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Esse 89... Julho... Acho que agosto de 89. Aí eu arregacei. E aí, hoje, o que que tem, meu? Hoje tem uma camisa comemorativa com a minha foto. O campo do treinamento tem o meu nome. A minha cidade tem... Zé Ferreira Neto. Que as pessoas falavam que eu não ia ser ninguém. Que eu ia ser um bosta. Porque eu era filho de pai separado. Que meu pai era um putanheiro. Que eu ia ser um bosta. Que eu não ia ter nada. Que eu não estudava. Hoje, se eu quiser, eu compro a cidade, né? Tipo assim, né? Da hora. Não é? Isso é muito foda. Porque essa é a visão que a gente tem que ter da vida. E aí, o meu pai, ele foi muito importante nisso. Porque se o meu pai não tivesse feito o que ele fez comigo, talvez eu seria um drogado. Talvez eu seria um cara que, pelo meu temperamento, talvez eu não tivesse chegado aonde eu cheguei. Nervosinho, embolado. É, babaca, né? Porque às vezes a gente é babaca nesse sentido de achar que tem que brigar com todo mundo. Mano, então quando você chegou no Corinthians, você já estava monstro já. Seu pai, você é louco. É, então. Porque quando eu cheguei no Corinthians, eu cheguei como... Por exemplo, como eu fui desprezado no Palmeiras, eu cheguei no Corinthians como uma pessoa que talvez não ia dar certo. Eu falei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E aí, meu irmão, eu fiz quase 100 gols. Eu sou um dos maiores... Sou o vigésimo quarto maior atilha da história do Corinthians. Sou o quinto maior atilheiro em campeonatos brasileiros do Corinthians. Se fizer qualquer livro do Corinthians, tem um capítulo meu. 90, né? É, eu tenho uma história. Fui campeão da Supercopa fazendo gol, campeão paulista, campeão brasileiro. Perdi também título. E aí a minha história foi feita no Corinthians. O São Paulo foi importante, o Palmeiras foi importante, o Maus Santos foi importante. Mas foda é o Corinthians, velho. O Corinthians é o Corinthians, velho. Você ficou quanto tempo no Corinthians? Total, quase sete anos. Tá, porra. Tinha uma pressão pra ganhar aquele primeiro brasileirão? Igual o da Libertadores, por exemplo, que a gente ainda não tinha? Cara, não, porque... No último jogo, a gente quase não classifica, porque nós perdemos pro Internacional de 3x0 no Pacaembu. Eu acho que teve um jogo português e Curitiba, graças a esse jogo que nós classificamos, né, Cascão? E aí nós classificamos em sétimo, oitavo colocado. Ninguém acreditava, oitavo colocado, ninguém acreditava. O grande favorito era o São Paulo, né? Não, São Paulo, Atlético, Bahia. Pelo amor de Deus, os times eram melhor que nós. O Bahia já tinha sido campeão. O Bahia é bicampeão brasileiro. As pessoas têm um preconceito danado com o nordestino, com o pessoal, que é uma coisa impressionante. O Bahia é bicampeão brasileiro. Bahia teve jogadores de alto nível. Bobô, Charles, Luiz Henrique, pô, muita, muito. E na época que eu joguei contra o Paulo Rodrigues, que foi um jogador do Bahia, era muito melhor que o Corinthians. Só que é o seguinte, só que eu fui foda nesse ano, velho. Sabe, tipo, eu fiz os gols mais importantes. É óbvio que o Tupanzinho fez o gol do título. Mas se não fosse os gols meus contra o Atlético e contra o Bahia, dificilmente o Corinthians ia classificar. E todas as quartas de final, semifinal, a gente sempre estava com o resultado adverso. O que é adverso? Resultado, você sempre saia atrás do placar. Isso. Alguém mandou eu falar adverso. O Cascão que fala para eu falar essas palavras bonitas, eu não sabia que era adverso. Eu pensei que era verso, um poeteiro. Porque eu não sou poeta, eu sou poeteiro. É, né? Pô, pra caralho. Pô, pra caralho.